O cristianismo tem uma missão grandiosa, pregar o Evangelho em todo o mundo. Mas como fazer isso em uma geografia tão extensa? Qual seria o melhor método para alcançar as massas? Seriam os meios de comunicação? Seriam projetos sociais ou cultos mais modernos? Embora todas estas estratégias sejam válidas, existe algo que jamais podemos esquecer. A maior pregação do Evangelho é feita através de uma vida transformada. Veja isso na prática no capítulo 3 do livro de Daniel. O texto narra o desejo do rei de Babilônia em ser adorado como um deus. E para ter a certeza que todos o adorariam, mandou que construísse uma estátua para que perante ela todos se curvassem. E aqueles que não o fizessem seriam mortos em uma fornalha ardente. Então os instrumentos musicais tocaram e ao final da música a multidão começou a se ajoelhar. Porém quando todos se curvaram, algo chamou a atenção da multidão. Três jovens permaneceram em pé. Tente imaginar a cena. A multidão se abaixando diante de um deus pagão. Porém três jovens, mesmo correndo risco de morte, permaneceram em pé. A Bíblia diz que o rei enfurecido os mandou chamar e os questionou pelo comportamento, ameaçando lançá-los na fornalha. Nos versos 17 e 18 encontramos a resposta dos jovens. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe, naquele dia toda aquela multidão ficou conhecendo o Deus de Israel por causa de um sermão silencioso pregado por três jovens hebreus. O que eles fizeram de tão espetacular? Simplesmente ficaram em pé, enquanto todos se ajoelhavam. Será que isto nos ensina muita coisa? Queremos realmente evangelizar o mundo? Então precisamos ter uma vida que exemplifique nossa mensagem. Vale lembrar que naquela multidão estavam muitos israelitas que conheciam o Deus verdadeiro, mas se curvaram diante da idolatria. Mas aqueles três jovens, mesmo correndo risco de vida, pregaram uma mensagem que ecoa até os nossos dias. Assim, a melhor estratégia evangelística é seguir os passos dos jovens hebreus. Quando todos estiverem se curvando diante dos deuses pagãos de nosso século, que nossa vida seja um sermão silencioso para as multidões.